A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Allez, coyote, viens. Allez. Hop, hop, hop. Voilà. Un petit coyote. Voilà. On va le donner à manger maintenant dans la gamelle. Je ne vais pas me casser la gueule. Voilà. Voilà, coyote. C'est parti. 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 Vamos lá. 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 eu acho que ele não viu, não sei o que ele faz. Mas, ele gripe. Então ele é capaz de sauter. Que que tu faz, meu tio chatão? Eu não sei se você pode não ir mais não, eu não sei. É um pouco bizarro. Ele l'a visto? Sim. Ele é sempre lá, mas eu não sei se... Mas eu disse que ele não tinha visto. Meu Deus, meu tio! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Meu Deus, ele pode sauter! Oh meu Deus! Oh, não! Ele pode sair, meu amigo, hein? Sim. 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 E aí, oi, oi, oi? Sim. Sim. Sim, oi, oi. É um fio. Olha como ele pode ficar lá, na borda de paris. Ele pode sair por lá, ele é cassado. Mas não, tu vois. É o plexo é cassado, mas eles colocaram uma vitra lá. Ah, não. Você é um pequeno chão, hein? Sim. Vamos lá buscar esse aqui. Ah, não. Mas não. Ele está lá. Quê? Aie, aie, aie. Ele se frôte lá. Contra o plexo. Ele não pode vir. Ele não pode vir. Ele não pode vir. Ele não parece olhad explicitly. Ele não precisa se 真的 tranquilo. Ele não pode vir. Ele chega aqui? Não, não. Ele pode não casser, por que não... Não, mas não pode não, está bloqueado. Não pode não fazer. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Ele está todo só, ele está todo só? Ah não, tem o noir atrás que guigna. Você se lembra do estado de bairro? Sim. Vamos ver, Zag. Vamos tentar um pouco. Não vamos lá, não vamos lá. Mas não vamos lá. Vamos lá. Vai ver, Zag. Vai ficar melhor lá? Não, 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 não. Faz dízimo, ele é gentil garçom. Ele parece bem. Hein? Ele parece bem. Quê? Ah! Oh merda, ele muda. Ele muda de lado. Ele muda. Ele muda. Merda, ele muda. Oh merda. O que é? O que é? O que é? Visite? Você pode ver lá? Não, não, você pode não. Visite! Esse lindo lugar. Então, vamos desculpar. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. É legal. Obrigado. É estranho como a câmera faz. Ela descula um pouco. É estranho. É estranho. É estranho. É estranho. É estranho. Não tem nada. Devemos ver. Não tem nada. e aí tá terrível e aí depois ele disse oah 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 Ele está jovem, né? Sim O que é que é isso? Não é jovem, né? Não é jovem, né? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou deixar um pequeno momento só, vamos voltar. A tudo a hora. A tudo a hora, Diogolito. A tudo a hora. Vem, ouvre a porta. Eu não acho que ele sabe como. Ei... Não, mas não tem que fazer. Não, mas eu não conheço pela porta no outro lado. Bem, tu pensas que ele vai пров termina. Que vai o time depois ? Pensaria que ele gostaria da noite. Fais bisous à Coyote. 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 Mas isso é minha falta, eu deveria sempre estar pronto. Hein? Bom, podemos lhe dar? Vamos lá. Vem ver lá. Vem ver lá. Ah, sim. Vem lá. Você viu? Você viu? Você sabe como fazer. Um beijo. 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 Bom, meu beijo, você vai te deixar. Um beijo em tal tingui. Um beijo, de vez em conhecimento. Um beijo velho. Um beijo comi tê. Um beijo comi ache. Um beijo. Um beijo comi. Um beijo comi tê. Você pode pegar uma pome aqui, e dar uma mochila. Ah, mochila! Olha aí a abandonação! Sim. Olha! Vou pegar a pome. Olha! 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 Você l**a deu o batonnet, hein? Oui! Olha! 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 Obre a porta! Olha! 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 a barbichete a barbichete a barbichete a lupinete coelhote monte coelhote coelhote voilà bon alors faut l'appeler lui alors Zunet bien voilà 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 le petit bisou le petit bisou le bisou voilà parfait le bisou moi j'ai tout un peu plus peur pour les bisous voilà loupinete petit chaton d'être vu tout derrière il a l'air d'être la large a kiffé à demain loupinete ciao ciao coyote aussi à demain coyote à demain mon petit coyote on lui voit pas les yeux il va regarder les joues voilà avec des bajous de hamster coyote coucou voilà à demain les petits et la pinou et la pinou et la pinou et la pinou du foin ouais ben le foin là ben je sais pas le foin j'ai pas eu le temps de préparer hier on aurait mieux du rien voyez aujourd'hui parce que ça commence à quand même on fait le boc tiens oh mais qu'est-ce que tu fais t'as voulu faire le nid à coyote ah ouais j'étais étonné hier qu'il avait pas encore fait ça ça voulait faire le nid à coyote faire un bisou à coyote faire un bisou à coyote faire un bisou à coyote mais faire un bisou à coyote faire un bisou à coyote faire un bisou faire un bisou c'est un bisou à coyote oh 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 c'est chou je le vois pas son oeil oh coyote a vu c'est comme il est gentil oh trois tas il est gentil c'est petit il comprend tout c'est petit on dit il fait les bisous il fait les bisous c'est un big boy attends regarde il a encore un truc collé là c'est un truc là ça va un petit peu faut lui demander faut lui demander peut-être qu'avec les bisous il lui arrive allez on le fait hein regarde ça voilà regarde ça c'est de la pois c'est de la pois il va être 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 hop là pardon coyote vite 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 pute c'est pas voilà j'ai loupé la moitié bon petit gars on se revoit demain hein Bom dia, Caponez. Então, Loupinez, eu de novo Loupé. Eu de novo Loupé. Tão de uma pequena bem-vente. Não, não é bem, Stéphanie. Se você ouvir. Não, não, não. Olha, olha, olha. 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 Olha, Loupinez, se você quiser, você pode ir. Não, não, não. Olha, olha. Ela me souplie até o que se olha. 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 Coiote, você está fazendo você? Você tem mais você, você tem mais 80 pontos de bairro? A igualdade. Sim, sim. tu l'as du mis du grain ouais on lhe donne ici voilà il teste on va rien te faire c'est bien voilà coyote à demain à demain j'ai le garnement même chez nous c'est mouillé même là bon je veux pas je veux pas épilonguer c'est d'être rentré partout même alors comment tu vas déjà voilà loupinette c'est une sacrée journée aujourd'hui c'est un bassin en bas l'autre qu'on peut en repatrier plus tout le reste à demain loupinette tchou tchou qu'est-ce qui arrive là salut loupinette mais c'est la fin salut mon pucin il y a le maos c'est humide ici dedans salut maos c'est un peu mais là c'était hier c'était détrempté oh tiens alors là c'est pas quand tu es en train de lui donner comme ça c'est pas son meilleur profil pour la caméra ou il faut ou il y a un Felice tu ou là de Vamos lá, Pinou! Ele é bem, esse pequeno. A CIDADE NO BRASIL 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 Voilà joyeux noel mon lapinou Joyeux noel mon lapinou adoré Moi étant brave darcon A demain noupiné Tchau, tchau, até amanhã, boa noite.